O brasileiro infectado pela varíola dos macacos recebeu alta. Repórter Beatriz Manfredini chegando ao Jornal da Manhã, nesse comecinho de terça-feira. Bem-vinda, Beatriz. Quais os detalhes, hein? Quem é ele? Os médicos conseguiram descobrir como ele se infectou? A recuperação foi fácil? Foi rápida? Recuperação não foi rápida, mas felizmente ele passa bem. Adriana, bom dia pra você, pro Tiago, pra todo mundo que nos acompanha. O nome do paciente é Anderson Ribeiro, de 41 anos. Ele começou a sentir os sintomas da doença logo depois de voltar de uma viagem à Europa. Ele tinha viajado com a mãe para a Espanha e também pra Portugal. E aí, no dia 6 de junho, começou a sentir esses sintomas, então, da varíola dos macacos. Ele foi internado nesse mesmo dia no Hospital Emílio Ribas, aqui na capital paulista. E no dia 9 veio a confirmação de que ele tinha mesmo a doença. A confirmação veio do Instituto Adolfo Lutz. Ele permaneceu no Emílio Ribas durante 14 dias internado e isolado. E teve alta médica ontem, então, dia 20. Anderson Ribeiro postou fotos, inclusive, nas redes sociais dessa alta, com a equipe médica, comemorando, né, que já está melhor agora. Inclusive, também já postou fotos em casa, trabalhando home office e até mesmo com os animais de estimação. Agora, ele precisa ficar mais 14 dias isolado dentro de casa. Essa é a recomendação que ele recebeu da Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo, que disse que, apesar dessa recomendação pra ele ficar em casa, que ele já passa bem, não precisa mais dos cuidados médicos. E que, por isso, então, teve alta do Emílio Ribas. Então, no total, são quase 30 dias aí de isolamento, né? 14 dias foram no hospital, agora mais 14 dias em casa, mas o fato é que ele já está bem. Então, essa é uma boa notícia. Ele foi o primeiro caso confirmado da doença aqui no Brasil. Só que em São Paulo, além dele, nós temos outros três. Mais um também aqui na capital paulista e dois no interior. Um em Dayatuba e outro em Vinhedo. Pelo Brasil, também temos outros casos. Olha, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro, totalizando oito. Além disso, o Ministério da Saúde ainda investiga mais seis casos. Então, a gente precisa ficar em atenção, né, Adriana? Com certeza. Seguem os cuidados das autoridades médicas com relação à varíola dos macacos no Brasil. Valeu, Beatriz. Daqui a pouquinho você volta com outros destaques.